Na região do Vale do Aço, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil encerraram hoje o quarto dia de buscas pelo menino Luan Rodrigues, que segue desaparecido desde que a casa em que ele estava desabou. O adolescente tem 12 anos. Na tragédia do fim de semana, em Antônio Dias, na comunidade de Vila Carvalho, três pessoas morreram. Entre as vítimas fatais estão as irmãs Marli Custódio dos Santos, de 51 anos, e a parecida de Fátima, de 54. Elas estavam na casa de um irmão e eram tias do Luan. A terceira vítima fatal é Bruna Santiago de Paula. Ela tinha 18 anos. Outras 11 pessoas ficaram feridas. No total, quatro casas foram atingidas pela queda de uma encosta. Tudo cedeu durante um temporal na região, na noite de Natal.